Oi, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Grey Lins. Hoje a gente vai continuar o nosso vestido, mas antes da gente continuar, deixa eu deixar uma coisa bem clara pra vocês. Esse projetinho já foi feito aqui no canal e eu vou usar ele como base pra gente fazer o nosso projetinho atual, que é esse vestido aí comemorativo dos 34 mil inscritos. Muito obrigada pra essa marca histórica que é minha, sua, nossa de todo mundo. Muito obrigada de verdade. E já quero te convidar a se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar e também clica no sininho, ativa as notificações, porque a gente tá executando esse vestido e eu tô muito animada. Então, vamos comigo fazer crochê? Bora lá! No vídeo de passado a gente aprende a fazer o square, que é esse aqui. E no vídeo de hoje a gente vai fazer a união dos squares pra começar a fazer. Eu comecei no vídeo passado falando que ia fazer com fio raíça, ou melhor, com fio liso e fino. Porém, quando eu fui fazer as contas, a linha lisa que eu tenho não vai dar pra fazer o vestido inteiro. O fio ano que eu tenho dá pra fazer o vestido inteiro? Bom, esse aqui eu tenho, eu tenho esse aqui, tenho mais alguma coisa ali dentro, guardada. Tenho mais um pouquinho aqui, que eu acredito que seja o suficiente. Como eu não vou fazer o vestido longo, eu vou fazer ele curto, né? E você pode crescer pelo tanto que você desejar. Eu vou usar esse fio aqui. Qualquer coisa que se faltar eu posso completar com branco, que também fica legal. Uma boa ideia, uma boa solução quando você tiver algum problema, tá bom? De quantidade de material. Combine cores entre si. Bom, eu vou usar essa blusinha como base de medida por causa da largura dela aqui. Como eu sei que ela tá na altura da cintura, eu vou pegar a altura da cintura, se não tem que anotar as costas pra frente. Pra frente e pra cá, ó. Eu vou me orientar aqui pela altura dele, que eu sei que tá na cintura. Eu vou me orientar pelo comprimento da blusinha, pra ser com base do vestido. E também com uma largura, tá? Eu já peguei o meu esclare pronto, e já verifiquei aqui. Eu vou precisar de aproximadamente 4 esclareos desse, pra fazer a medida da minha frente. No total, frente e costas, eu vou precisar de 8 esclareos pra fazer a volta. E na altura, eu já verifiquei, até a altura da cava, são duas fileiras. Você vai colocar quantas fileiras você quiser. Quando eu tiver nessa altura aqui, eu vou separar frente e costas, e a gente vai trabalhar os ombros. Provavelmente, a gente tem que usar meio esclare pra formar o decote, porque o decote é arredondado. Se você quiser, tá? Outra coisa, eu não vou partir o meu decote do meio, colocando pra cá e pra cá, porque vai dar defeito na cava. Tá bom? Com esclare. Eu vou tentar fazer de uma forma que fique mais fácil pra todo mundo conseguir compreender e executar. Fechou? Aqui eu já tenho um esclare 1. O esclare 2 eu gravei fazendo em espanhol. Eu vou desmanchar o pedacinho pra fazer a união. E vamos lá, uma coisa que eu aconselho que você faça. Tô com uma peça em esclare como essa pra fazer. Por exemplo, o que a gente faz? Eu quero fazer a minha volta inteira aqui, mas... Ah, mas como é que você nunca fecha a união aqui? Eu sempre faço o seguinte. Eu faço a volta, deixando, faltando um esclare, que é o meu último esclare. Quando eu tô com a altura do corpo completa, feita, eu vou fechar o que eu preciso na lateral, com aquele esclare que ficou faltando. Por exemplo, aqui pra dar minha volta frente e costas, eu preciso de 8. Então, eu vou emendar 7 esclare na primeira fileira, 7 na segunda, porque é o que completa a minha altura. E aí, quando tiver com os dois prontos, eu vou colocar a oitava esclare da primeira fileira, a oitava esclare da segunda fileira, fechando, formando o tubo, o círculo, né? Fechando a peça em circular. Isso feito, eu vou separar a frente e costas, trabalhar o ombro direito e ombro esquerdo, e as costas como eu achava melhor. Um detalhe interessante, que vale a pena ressaltar pra vocês, é que eu necessitaria de uma quantidade ímpar pra fazer a minha peça pra frente, uma quantidade ímpar pras costas. Eu precisaria que pra minha frente eu usasse 5 esclares. Por que que eu precisaria de 5 esclares? Pra deixar um esclare no centro e trabalhar o ombro direito e o ombro esquerdo, tá? Essa é uma dica que eu dou pra vocês. Sempre usem quantidades ímpares. Usar em quantidade ímpar na frente não quer dizer isso, nas costas não quer dizer que você vai ter no final a quantidade ímpar total. Por exemplo, eu coloco 5 na frente e 5 nas costas. 5 mais 5 são 10. Não é uma quantidade ímpar, tá? Então, isso também ajuda, porque na hora que eu for separar, eu deixo um esclare aqui no centro, eu já pego 2 ou 1 pra cá, 2 ou 1 pra cá, e faço os ombros. Então, eu vou tentar ver se com 5 vai ficar muito largo. Se com 5 ficar muito largo, eu vou tentar fazer com os 4, e aí a gente vai parar pra meia esclare pra fazer cava e decote, tá bom? Ao decorrer do passo a passo do projeto, eu vou explicando pra vocês. Eu sei que tem muita gente que não curte esse começo de vídeo explicativo, mas pra quem tá começando, é necessário fazer esse tipo de comentário, explicações. Lembrando que essa dica vale não só pra esse projeto, mas pra qualquer outra peça que você queira fazer em esclare, tá bom? Então, bora lá. Eu vou desmanchar as pedaços de carreira que eu fiz, olha. Vou desmanchar esse lado aqui e esse, ó. Eu vou deixar o meu esclare nesse ponto aqui, tá vendo? A metade do esclare aqui, eu vou pegar desse ponto aqui. Pra ano, eu vou trabalhar com a agulha 1.75mm, tá? Vou fazer a correntinha, vou vir no meu outro esclare aqui, ó. Vou escolher um lado. Como esses quatro tem relevo da florzinha, eu vou escolher um. Sempre tomar cuidado e deixar pro mesmo lado as florzinhas, senão vai dar problema, eu não quero florzinha pelo avesso, tá? Correntinha aqui. E faço 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer 1, 2 correntinhas. Vou vir nessa alça aqui, ó, fazer ponto baixo. 1, 2 correntinhas. Vou vir no meio aqui, ó, nesse ponto, ponto baixo. 1, 2 correntinhas. Segunda alcinha é essa, ponto baixo. 1, 2 correntinhas. Laço minha agulha e venho pra cá. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou fazer 1 correntinha. Vou vir aqui no meio, faço ponto baixo. Faço a correntinha. Faço os outros 5 pontos altos e sigo a minha carreira. 1, 2, 3, 4 e 5. E sigo o meu esclare até terminar. Tá feita a minha primeira união. Todos os demais esclare da primeira fileira serão pregados da mesma forma. Eu acredito que, olha só, está exatamente no centro, tá vendo? Olha, deixa eu puxar pra cá um pouquinho. Tá vendo aqui, olha? Deixa eu colocar mais aqui. Tá vendo? E tá rentezinho, rentezinho, rentezinho aqui na lateral. Exatamente justo no meio. Então, eu vou ter que me virar pra fazer meio esclare pra formar o decote. Não dá certo. Eu acredito que eu consigo. Eu tenho medo de se colocar assim, gente, olha. Vai aumentar muito a largura. Vai dar pra mim com 5 esclare, tá? Vou aumentar muito a largura aqui da peça. Mas aí, é basicamente isso aqui que a gente tem que começar. Vou começar a ir fazendo essa união aqui. Todos os demais eu vou emendando da mesma forma. Eu vou fazer com 4. E vou tentar ver se eu consigo... Mas eu acho que dá certo. Eu pego só o esclare da ponta e da ponta de cá pra fazer os ombros. Eu acho que não vai ficar muito fora do ponto que eu preciso, não. Tá bom? Eu vou terminar de fazer as outras esclare e emendar. Lembrando que são 8. Eu vou emendar os outros 7. E aí, eu volto com vocês pra quando for nada a gente fechar. A gente fazer a segunda fileira. A gente fazer a segunda fileira. Eu vou pegar o primeiro, o segundo e os demais são pregos... Emendados da mesma forma, tá? E depois a gente emenda os esclare da lateral. Tá bom? Aguenta um pouquinho que eu já volto. Prontinho, gente. Olha só. Terminei de fazer aqui, ó. Toda a minha tira. Como eu fiz pra vocês que eu ia fazer, ó. Esse esclare é um esclare que consome bastante fio. Olha só. Já só temos isso aqui de linha. Porém, eu tenho mais duas coisinhas ali que dá pra me aproveitar. Qualquer coisa é a saia. Eu tenho linha branca. Eu consigo trabalhar com a linha branca. Fazer a saia com branco. Ou eu posso trabalhar com um fio em dois fios. Não sei. Eu vou descobrir um jeito de fazer. Eu ainda tenho linha Anne e também tenho linha Camila. Dá pra trabalhar. Dá pra fazer a saia. Tá? Ó. E ficou assim. Essa é a minha primeira volta. Como eu falei pra vocês, eu deixei faltando um esclare. Eu necessitava de oito. Eu fiz... Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fiz sete esclare pra fazer a volta. O oitavo esclare é o que eu vou prender por último quando eu vier fechando a minha luzinha. Tá bom? Quem quiser fazer com uma blusa, fica à vontade. Meu próximo esclare eu vou prender aqui. Vou prender nas alcinhas. Igual eu prendi aqui na lateral. A partir do segundo em diante, é que eu vou prender inteiro. Vou fazer... Eu vou prender na lateral e na base. Lateral e base. Lateral e base. Até chegar aqui. No meu caso, pelas medidas que eu fiz, eu vou ficar com duas voltas pra chegar na altura da cava. Chegar na altura da cava, eu vou trabalhar da costa, da direita, da esquerda. Igual. Se for o caso, eu posso trabalhar frente e costas, mais uma fileira de esclare e trabalhar o ombro direito e o ombro esquerdo. Se você quiser, tá? Não é obrigatório, não tem uma regra, não tem uma lei, não tem nada que te obrigue a fazer isso. Mas você faz se você quiser. Se você achar que o da cota vai ficar muito grande. Se não, beleza. Só faz a cava e o da cota até a mesma altura, que vai ficar o quê? Eu vou fazer e vou verificar. Porque a minha blusa, o da cota da minha blusa, ele é mais alto um pouquinho. A minha blusa, eu tô me orientando pra essa medida aqui, tá? Uma coisa assim, você me pergunta, ah, eu posso fazer a medida da... Quando eu não tenho a medida da cliente, eu pego uma blusinha dela, ou um vestido, uma coisa do tipo, eu vou colocando, olha. Tá vendo aqui, ó? A minha cava começa aqui, é exatamente na segunda fileira. Porém, a minha cota só é ali em cima. Eu vou ter que ficar daqui, mais ou menos, até aqui, assim, ó. Fileira 1. Dá mais ou menos na segunda fileira. Essa segunda fileira aqui, essa terceira fileira, eu vou colocar a frente e costas, já trabalhando separadamente as costas à frente. Depois dela, a gente trabalha os ombros, tá bom? Talvez eu já faça a segunda fileira branca. Ai, o que vocês acham que a gente faz a segunda fileira branca? Aí, não dá, porque aqui vai ficar uma... Ah, mas dá. A gente faz um detalhe em branco aqui, vai ficar muito legal. Calma que a gente vai fazer, tá? Então, eu vou trabalhar a minha aqui, vou fazer o começo do outro square. Vai ficar até melhor você trabalhar com duas coisas pra emendar a outra aqui com vocês. pra vocês verem como que é feito o processo de confecção das demais, tá bom? Aguenta a mão que eu já volto. Olha só, gente, tá no ponto aqui, ó. A gente vai fazer a primeira união. Vou fazer 1, 2, mais um pontinho, 3 aqui, 4, 5. Lembrando que eu só vou fechar quando tiver com essas duas fileiras prontas, tá bom? Vou vir aqui, vou fazer a correntinha, avesso com avesso, prendo aqui. Correntinha, 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer 2 correntinhas, ponto baixo aqui, 2 correntinhas, ponto baixo aqui, 2 correntinhas, ponto baixo ali. 2 correntinhas, o leque daqui, a metade do leque, né? De 5 pontos. 1, 2, 3, 4, mais um pontinho, 5. Vou fazer a correntinha. São somente 3, né? Vou vir aqui na emenda, ponto baixo, correntinha. E vou terminar o meu square, tá? É feita a união do segundo square, do primeiro square da segunda fileira, tá? Fica dessa forma a união. Meu próximo square, quando eu terminar esse daqui, a gente vai emendar os demais, tá? Vou terminar esse, e aí eu volto com vocês, a gente fazendo a união do segundo. E do segundo até o último, vai ser feito da mesma forma. Quando eu tiver terminado essa fileira, eu vou voltar com vocês fazendo a união aqui lateral. Gente, eu vou ser sincera com vocês, eu tô com muito medo da linha que eu tenho, tanto rosa como branca, não dá pra fazer a saia. Se porventura isso vem a acontecer, é porque eu vou tentar desmanchar outras peças que eu já tenho com esse rosa, e eu vou tentar fazer, tá? Eu não tô garantindo que dá pra fazer a peça inteira, porque a linha que eu tenho é pouca, a peça que eu tô fazendo é grande, e mesmo que eu fosse fazer com a linha mais fina, não ia ainda dar pra fazer. Minha linha tá muito pouca, então eu tô trabalhando só com as sobras de linha que eu tenho em casa. E também não tem onde comprar, porque o comércio tá inteiro fechado. Pra pedir pela internet, demora pelo menos oito dias pra chegar, e eu não sei, por conta do frete também fica bastante caro, por causa do frete. Muitas vezes o frete não compensa a gente comprar por causa do frete, que é muito alto, tá? Mas eu vou ver o que eu consigo fazer aqui, prometo pra vocês que sem conteúdo, sem fazer assistido, vocês não ficam, tá? Três, vou terminar minha lateral, aliás, vou desmanchar e gravar em espanhol, e já volto com vocês fazendo o segundo esclare, mas tá bom. Prontinho, olha só, tá no ponto de emenda, fiz a correntinha aqui, vou emendar aqui, 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 e aqui embaixo. Depois eu vou emendar aqui pra fazer pra cá. É igual esse aqui e todos os demais, tá? Lembrando que o último esclare, os dois últimos esclare são de fechar, eu vou ensinar no próximo vídeo. Ponto baixo aqui, olha, na esquina, tá vendo? Correntinha. Um, dois, três, quatro, cinco. Duas correntinhas. Ponto baixo aqui. Duas correntinhas. Ponto baixo aqui. Duas correntinhas. Ponto baixo aqui. Duas correntinhas. Leque da esquina. Um, dois, três, quatro, mais um pontinho, cinco. Uma correntinha lá. Ponto baixo aqui no mesmo ponto da minha base. Correntinha. Correntinha. Cinco pontos. Um, dois, três, ai, quatro. Fechei o quinto ponto. Uma, duas correntinhas. Prendo nessa alça. Duas correntinhas. Prendo aqui. Duas correntinhas. Prende aqui, ó. Duas correntinhas. Cinco pontos altos nessa alcinha que é o nosso leque de esquina. Um, dois, três, quatro, cinco. Correntinha lá. Aqui nessa união, ponto baixo. Passa a correntinha. E termina o meu square. Prontinho. Eu vou fazer dessa forma todas as minhas carreiras de união. Olha. Tá feita a emenda. Um dos meus próximos squares, eu vou emendar do mesmo jeito pra fazer a fila. Eu não vou colocar assim aqui em cima desse velho, porque não dá pra vocês verem. Só que eu vou tirar ele pra vocês conseguirem enxergar bem. Ó. Agora dá pra vocês conseguirem enxergar bem, né? Fica assim. Tá? A união é feita desta forma aqui. Essa é a minha união. Todos os meus demais squares, até terminar a minha tirinha, que não é nada pequena, serão pregados da mesma forma, tá? A gente vai sempre prender na lateral e na base, em todos os pontos que precisar. Olha só. E mais uma vez, eu vou trabalhar toda a minha extensão de altura. Quando tiver a cor finalizada, aí eu vou prendendo a espalha, a tirinha de squares, fechando a lateral. Tá joia? Fechando o tubo pra fazer a blusinha. Em algumas... Eu conheço algumas pessoas que fazem tudo isso, fazem os ombros e depois colocam o square fechando. Fechando. Eu não sei se dá certo, porque assim, no nosso caso aqui, a gente só tem sete. E são oito. Eu só teria três pra frente e três pras costas. Porém, eu poderia marcar três pra frente e três pras costas. E deixar a meia de cada lado. Mas não é do meu interesse. Eu quero deixar quatro pra frente e quatro pras costas. Tá faltando uma do mesmo jeito. Então, eu vou fazer assim. Vou fazer a tira da altura. Colocar aqui inteira, aqui completa a lateral. E depois fazer as alcinhas. Fechou? Quero agradecer pelo carinho, a tua companhia nesse vídeo. Me desculpem, eu vi ter demorado a sair, gente. Mas Semana Santa eu dei uma pausa. A gente precisa fazer um momento de reflexão, de oração. E é isso. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui. E aí Obrigado.